Vamos aprender a fazer um delicioso bolo de pistache? Olá, meus amores! Para quem não me conhece, eu sou a Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália e não sou eu que vou cozinhar para vocês. Hoje a minha convidada, Paula, minha convidada super especial, a Paula, vai mostrar uma receita imperdível para vocês. Então, assim, se vocês ainda não conhecem o nosso canal, olha gente, aqui vocês vão estar encontrando vocês que são apaixonados pela Itália, por arte, cultura, comunicação, cidadania italiana, morar na Itália, viver na Itália, turismo, que é a minha especialização, culinária, gastronomia, cultura, tudo o que vocês gostariam de saber sobre a Itália. Esse é o canal justo para vocês. Então, vão aqui embaixo, cliquem para se inscreverem para receber as notificações três vezes por semana, vídeos super especiais para vocês sobre a minha Itália. Agora, Paula, passo a bola para você. Vai lá, minha querida. Eu quero, eu juro que vou fazer esse bolo em casa, Paula. Vamos lá. Com você, meu amor. Tchau, a tutti. Como está? Como vocês estão? Tudo bem, gente? Olha só, vim aqui mais uma vez a convite da Ana Patrícia para dar uma receita super gostosa para vocês. Imagina que um dia eu vi ela postar um bolo de pistache no Instagram que eu fiquei alucinada. Falei, Ana, a gente precisa fazer esse bolo. Então, estou aqui para a gente fazer juntos esse bolo e eu espero que fique delicioso porque é a primeira vez que eu vou fazer. Então, vamos lá? Bom, nós vamos começar batendo a margarina, gemas e o açúcar para fazer um creme bem homogêneo. Antes da gente começar a fazer a massa desse bolo, eu vou dar uma dica muito legal para vocês. Olha só, eu não unto a forma, eu coloco uma rodela, né? Um círculo aqui de papel manteiga no fundo da forma e depois vocês vão ver porquê, tá? Não precisa untar, mas já deixa preparadinho porque assim que a massa estiver pronta, a gente já vai colocar nela, tá bom? Então, a gente vai começar pela clara em neve. Bom, a clara ficou bem firminha e é isso que a gente quer, para incorporar bastante ar na massa. Agora, a gente vai acrescentar a farinha e vamos começar a bater junto com o leite. fermento. Vamos bater de novo. Quando a gente põe o fermento, a gente bate muito pouquinho, tá? É só para misturar. E agora, nós vamos pôr a clara em neve e misturar com a espátula. Bom, então, ela já está pronta. Olha como ela ficou homogênea. Nós incorporamos toda a clara em neve nessa massa e vamos correr com ela para o forno, porque ela já está com fermento. Olha só, não encham muito a forma, senão o bolo fica encruado, tá? E vamos levar para o forno agora. Bom, então, para o recheio, nós vamos precisar do pistache cru, sem ser torrado e sem sal. Não é aquele que a gente come de aperitivo, tá? Vamos precisar de creme de leite, um pouquinho de amido de milho, que nós vamos diluir um pouquinho de água e leite condensado. Então, eu vou começar processando o pistache. Olha, ficou bem moidinho, mas não muito. Não deixa ele virar farofa, né? Nem farinha. Então, tá tudo aqui. Eu vou levar ao fogo, né? Para engrossar. Para a gente poder rechear o nosso bolo. Olha que lindo, gente! Tá pronto. Agora, eu vou deixar esfriar, para a gente poder rechear o bolo. Gente, olha que lindo que ficou o bolo. Bem assadinho, tem essa casquinha marronzinha por cima, mas eu vou ensinar vocês a tirar. Agora, o segredinho, né? Para tirar o bolo daqui de dentro, perfeitinho, sem ter untado, lembra? Olha só, a gente vem com uma faca, ó, na lateral do bolo, né? Soltando bem. Vem para o prato aqui. Vira. E, ó, o papelzinho está aqui. E a gente simplesmente puxa o papel. Gente, não é uma mágica? Olha que maravilha! Agora, eu vou ensinar vocês a tirar essa casquinha aqui de cima, para o bolo não ficar cascudo. Simplesmente, você vai, com a pontinha da faca, uma facinha de serra, vai tirando essa casquinha. Bom, tirei toda a casquinha, dei uma nivelada naquele cucuruto. Agora, a gente vai rechear com o nosso super recheio de pistache. Bom, eu peguei outro prato aqui, porque a gente vai precisar dele para colocar a outra fatia do bolo. Vamos cortar, então, esse bolo. Corta assim, pela metade. Agora, nós vamos rechear. Olha como ficou esse recheio, gente! Hum! Está muito bom! Aqui no Brasil, as pessoas gostam de colocar calda na massa do bolo, para ficar bem molhadinho, tá? Isso depende de cada um. Se vocês quiserem, vocês coloquem. Não ponham muito, né? Para não ficar aquele bolo aguado, tá? Mas é possível sem colocar. Eu não vou colocar todo o recheio aqui, porque eu quero que sobre para a cobertura. Inclusive, na cobertura, eu vou misturar esse recheio com um pouquinho mais de creme de leite, porque eu não usei tudo, justamente pensando na cobertura. A cobertura pode ser um pouco mais suave, né? Então, praticamente, eu usei metade aqui do recheio. Deixar bem recheadinho. Agora, a gente vem com a outra parte. Coloca aqui em cima. Bom, eu quero que o meu bolo fique nesse prato aqui, tá? Depois que eu deixar ele arrumadinho. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente transfere um bolo que já está recheado para o prato bonito que você quer servir. O bolo está aqui, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou centralizar o meu prato bonito. Vou virar e pronto. Agora, eu vou cobrir o bolo. Pode limpar os paralinhos com um pincelzinho limpo. Bom, eu vou acrescentar um pouquinho de creme de leite nessa cobertura. Ou melhor, ele era recheio e vai virar cobertura. E vou fazer ele ficar mais molinho, que é para a gente poder fazer ele escorrer em cima do bolo. Olha só. Ficou bem mais molinho, né? É uma cobertura que vai ficar mais suave, menos doce, né? Para ficar diferente do recheio, tá? E você vai pôr o creme de leite de acordo com o teu ponto, né? Porque culinária não é matemática, viu, gente? Às vezes você usa um leite condensado de uma marca, que é mais aguado, outro é mais espesso, então o ponto desse creme pode ficar diferente. Então, você vai pondo o creme de leite na medida que você vê o ponto da sua cobertura para ela ficar mais molinha. Eu não deixei muito mole, né? Porque senão ele vai escorrer tudo, tá? Então, vamos lá. O legal é deixar escorrer na lateral naturalmente. Pondinho coberto, né? Eu dei uma limpadinha aqui no prato, deixei ele todo bonitinho. Agora, nós vamos colocar o pistache picadinho por cima. Gente, uma dica bem importante é o seguinte. Esse pistache que nós vamos colocar por cima do bolo, esse sim tem que estar torrado, tá? Obviamente que sem sal. Então, quando você comprar o pistache, separa uma parte para fazer o recheio, que ele tem que ser cru, né? E a outra parte você torra para que aqui em cima do bolo ele fique crocante, tá bom? Vamos encher de pistache esse bolo lindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, agora eu tô aqui na sala da minha casa, saí da cozinha e vou experimentar o bolo. que eu não vi a hora de experimentar esse bolo. Hum, olha como ele tá. Com bastante cobertura. Eu, da próxima vez, vou colocar mais recheio, mas tá bom, deve estar uma maravilha mesmo assim. Hum, deixa eu mostrar para vocês, peraí. Olha. A massa ficou muito macia, bem suave. O recheio é mais doce do que a cobertura. E tá divino. E foi o que fiz. Tô dando uma te convencida, né, gente? Vai ver que tá bom mesmo. Hum, muito bom. Olha. Gente, boa sorte. Tomara que o bolo de vocês fique tão gostoso quanto esse aqui que eu fiz. E até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau a tutti. Arrivederci. Gente, fizeram a receita. Vamos experimentar? Me prometem que vão experimentar. Vocês que são meus seguidores, experimentem. Tentem fazer a receita. Vai aqui embaixo. Deixa o comentário de vocês. Se vocês fazerem a receita, nos taguem lá no Instagram, Viajando para a Itália, porque eu vou adorar marcar vocês. Tá bom? Agora, lembrem, né? Lembrem de ir lá no nosso blog, ViajandoParaItália.com.br. Vocês vão encontrar mais de 900 postos de informação sobre a Itália. Vão aqui embaixo, na descrição, ou no primeiro comentário, e abaixem o meu e-book totalmente gratuito de presente para vocês. Além disso, se vocês estão organizando uma viagem para a Itália, lembra que a Ana Patrícia, formada em turismo, mora na Itália há 17 anos, oferece um serviço super especial de consultoria para viagem. Se vocês querem ter um roteiro organizado, otimizado, assim, o melhor roteiro para a Itália, contem comigo. Eu vou adorar fazer parte desses sonhos de vocês. Tá bom, meus amores? Agora, vi lascio com um grande abraço, um grande bacio, e te vediamo no nosso próximo vídeo. Um bacio grande, grande per voi, ali no nosso Brasile.